Música 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 A CIDADE NO BRASIL Não vai ganhar dinheiro assim Amanhã você chama a pena 10 reais que o judicia me dá Então é o medo é que perdeu Então é o medo é que perdeu O medo é que perdeu Porque eu quei o meu também O medo é que o perfeito Eu li de verdade Tem que ficar tudo bem aqui A famílios Estão vivendo Ei, ei Ei Onde você está me sentindo Tem que ficar tudo bem aqui Legal Aqui ai eu cheguei E aí, eu trouxe dinheiro Eu trouxe dinheiro Eu vou profiar, profiando o ferro Agora tem o ferro, ela tem Eu vou te ir, pá Boa vez, gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí